O ramal fica entre a Vila Sinhar e o bairro do Taíra e com o período de chuvas, o acesso ao local tem ficado cada vez mais difícil. Este vídeo, enviado a nossa reportagem por um morador, mostra a dificuldade de quem precisa passar pela via. A nossa equipe de reportagens tentou o acesso aqui pelo ramal, no entanto, neste ponto aqui, neste trecho, percebam a dificuldade que é trafegar. Na verdade, o nosso carro não conseguiu passar daqui. A situação está bem difícil e para a gente tentar chegar ao outro lado, nós vamos ter que ir por outro caminho, até porque mais lá na frente existem várias residências. Para chegarmos a este trecho, tivemos que seguir por outro caminho, mais distante. Para que a nossa equipe pudesse chegar a este outro lado do ramal, nós viemos por este acesso, que vem ali do bairro da Vila Sinhar. Neste ponto, olha só, existem residências próximas, os moradores relataram para a nossa equipe a dificuldade que é trafegar durante, ou melhor, em toda a extensão aqui do ramal. Neste período de chuvas, a situação fica realmente bem mais complicada, a gente observa muita lama, muito buraco, situação adversa para quem depende deste acesso para poder chegar em casa. A saída pelo Taíra está inviável, não dá mais, né? Por conta da cratera que já se formou no meio do ramal, a gente está saindo só aqui pela Minha Casa Minha Vida, sentido ali pela frente do IFPA. Porque há muitos anos nós já moramos aqui e nunca houve uma manutenção na via. Sempre foi assim, com muito buraco, quando chove lama? Sempre, toda vez que chove, abre essas crateras, porque não tem manutenção. Quem dá manutenção são os próprios moradores, que ainda jogam ali uma carrada de aterro, que é para tentar ficar mais um pouco trafegável. E agora, com toda essa lama, né, para quem tem carro, quem tem moto ainda tenta driblar, né, os buracos, mas para quem tem carro já é como você falou, tenta buscar outras rotas alternativas. Sim, até para nós que temos motos, né, os motoqueiros não estão quase mais conseguindo passar. Inclusive, a polícia militar estava fazendo uma ronda extensiva por aqui e eu não sei te falar se eles ficaram atolados, mas foi bem dificultoso para passar. Através da reportagem, quem mora na área clama ao poder público melhorias no local, para que a trafegabilidade seja devolvida com segurança a quem depende da via. Através da reportagem, quem mora na área clama ao poder público melhorias no local, para que a trafegabilidade seja devolvido com segurança a quem depende da via.